Tá louco Tá louco Tá louco Nossa O cara Entendi Você faz duo com alguém? Eu vou de invoker solo Posso Daí você vai na off Eu vou na safe Isso Tá Vai sobrar suporte Pra nós ver Mas sentaram? Já não é semi-support Nossa Adio É cumbinho né E tu vai suporte junto com o cara E eu vou ascentes Não, não é o Smul que vai off Quem é que vai off? É o my 있고og que vai off Você tem 10 segundos mais É ele mesmo Vai soar em volta Aí foi 5 segundos mais Tá beleza Boom Em Imba heat Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Nossa... Outro toque cara Terceira partida, Graham. Coal Machine. Fazer o que, né? O outro no... Na outro block caiu, pena que ele já tinha jogado metade do jogo quando caiu. Ah, ele jogou bem. Coal Ember Spirit. Quem vai comprar Ward aí? Eu vou ter que fazer full support, né? Vai saber. Ai, é isso, velho? Aaaaaaah! Ai, 10. Essa sobrou... O suporte todo pra ti. Ah, não é problema não. 30 segundos para a batalha. Centauro Noob. Comprou... Killing Blade. Tô puxando a Blink, hein? Ah, com 56 de dano inicial. Pra garantir, né? Eu... Killing Blade item pros fracos. Pros fracos. Pros fracos. Esquema da Last Hit contra Invoker no mid. Ele, ele... Isso que é macho. Ele com Exhort, velho. Você vai pegar aqui o... Ember. Não, pode deixar aí, pode deixar aí. Tá, beleza, tá. Ember. Ember Spirit. É o Pud. É o Pud do mal do corvo do ombro. Nossa, que louco. Sai, Pud. Você tem que ser honrado. Eu não gosto de você. Ah, não temo, cara. Que perigo estão aqui? Oh, louco, dois off aqui, velho. Eu não tenho certeza. O motor serra e o clock. Tá então, você vai abandonar até a próxima. RUN... Ai, então você vai dar uma Sh... J Bh. Tu não vão ter chance. Ô, você ai, coloca aqui? visiting σ'á!! Cê eh é louco, brother! Ah, tomou, né, amigo. Tomou. Treatar fazer o pulo lá. Ver se dá tempo. Oh, Meu Deus. Oh, meu Deus. This is aunintelligible chata, né, cara? Oh, ש... A skillzinha chata dela. É muito relaxante. Tá de boa hein invoker? Tô bom, o cara tá me arregaçando aqui velho. Vai fazer invoker de que? Invoker apelão. Eu vou fazer invoker apelão. Faz vex. Eu ia fazer pull cara, avisei se é. Ai. Ah não. Ah não. Agora tu tá de zoaria comigo. Pudge. Quase o Edge. É o mais da hora. A dual tá foda velho. É louco, o cara tá tipo em Blade tá reclamando hein. É. Cê viu né. Não tô reclamando Fire. Cê vê que o Kalim Blade não quer desingueir nada né. Cê é. Filha da p... Oh filha da p... Oh filha da p... Tô sem man... Tô errando muito last hit cara. Tô errando muito last hit cara. Falou. Boa. Boa Pinarel. Cê é ó. Ah. Saiu de bota foi esquema hein velho. Garantiu tudo isso. Vem aqui ô. Saiu de bota? Sim. Contra quem? Foi bem na hora ainda. Ah contra o urso aí. Ah é verdade. Eles vieram aqui eu saio correndo. Mas queima né velho. Porque esse move speed dele é uma bosta né. Fica louco. No começo. É. Sem o X nenhum. Eu não estou tendo chances e oportunidades. Ah não Pudge. Ah não. Você não vai. Você não vai. Cê vai fazer... Não. Não. Pode fazer. Aí eu uso um aqui e o outro eu te entregue. Quis Wisp. Puto Wisp velho. Wisp com urso? Ah mas por enquanto ele não tem ult ainda. Cê vai ficar tão com medo assim. Ah né. Cê vê que o Wisp tipo se vier em cima de você cê detona ele velho. Ah então. Cê dá um double edge nele velho. Oh meu Deus. Domingo você trabalha só. Cê ele vem. Essa marcha ela cê tanta ruína. Quebra essa energia. Uma E aí a galinha a galinha MIS coisa ainda hein? MIS coisa Bicho estranho MIS alguém né? Eita Eita Não tá meio estranho ali pra você? É o Wisp? Não, tá normal Ela tá com um rastro velho Ixi Tá com Dota drogado MISO Dota 2 Dodo Dondo Acabar morrendo aí Aaaaaaah Cá Cá Porra Os caras do mano Não tinha muito o que fazer cara Tinha Tinha Não morrer A Cá Que legal Ele levou os feios Resolve o meu Deus Não, não é? Eu vou te ensinar com o nem e Cola aí então Eu vou te ensinar com a sua meta Ah não hein Eu vou te ensinar, e eu vou te ensinar. Se bem que eu to sem mana, velho. Não vale a pena? Hum, não. Não tá. Sem mana e sem vida também. Desce, eu to colocando outro ar de me cuidar aí. Tá. Uma jornada sem fim. Legal. Desce ou um? Mas que não é bonitinho? Nossa. Quase de zane, hein? Quase, hein? Ó, eu to indo aí bot, viu? Tá. O Whisper tá indo lá, tenho certeza. Tá, ele tá aqui. Ó, só que eu, né, fica esperto aí, porque o Ursa, né... Tá, 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 tá! Tá sim, né? Tão vindo o top, tão vindo o top. Nossa, tem coisa de jogo, cara? Ó, tô vazando do top. Caralho! Será que eu tô bloqueando? Ó, vazei do top, eles vão levar o top, cuidado. Tá, guardaram. É, deu... Que que deu ruim, hein? Deu ruim? Não sei o que aconteceu ali. É... Não vi essa posição ali. Aconteceu que eu fui no Wisp, só que o Wisp ele usou... Ah, pode crer. Treta, né? Tem TP? Quem? Eu? Não. Tem, mas tá no... Cuidado aí, cuidado aí, cuidado quem tá dando TP. Aí, ó. Filha da puta, velho. Tentei, velho. Não, que boço. Cara, tem alguém que tá monopolizando a galinha aí, então tá difícil. Troca aí, tá muito difícil pra vocês aqui, né. Só que não, Ursa, só que não. Tá tranquilo até. Só que eu não contava com esse PUD aí, entendeu? Deu. Ah, não dá mesmo pra contar com o PUD, cara. Nossa, não conta com ele. Caramba, fusão, né? Nossa, é demais. Sai. Dá pra ver a linha. Quer tentar pegar? Não sei, cara. Ah, hoje tá o... PUD... Oh... É... Precisa tomar um PUD ali, né? Tem PUD ali... Se quiser vir bot, a gente mata, hein? Tô de TP também. Tá... Não, não. Não, não. Se não, eu volto... Se eu volto a mid lá. Bom... Tá, eu volto, eu volto. Não, não. Tô voltando, bot. Muito boa. O que é isso? Oh, meu Deus! Se você for fortalecer, não se você for fortalecer. Tô com o que? Tornado? Tornado? Pronto, Tornado. 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 Lá, você consegue pegar ele? Está sem mana, não? Eu estou sem mana. Ah, então. É que usei a minha mindensé de segurar já. Voltei. Voltei, cara. Ai, o cara cagou, hein? Ai, seus fudeus. A blo... Cuidado. Ó, o foet subiu, hein. Ixi, aí, fodeu, hein. Nossa, fodeu, hein. Pô, velho, o cara cagou no pau, velho. É, o cara voltou o clock, né? Cagou no pau. Tipo, é uma expressão muito zoada, né, velho? É, é um pouco, né? Tava com a dagger, velho. Você não comprou? Não, nem... Tô chegando aí, Henrique. Por que você não comprou antes de morrer? Eu sou burro, otário. Um pouco, né? Tem o Ard aqui? Não. Peguei! Pega só o Whisper. Peraí, peraí. Oh, meu Deus! Pode ou não? Pode. Pega o Whisper. Vaza, vaza, vaza. Tá do antes, né? Pusta! Pronta, eu não tinha útil. Eu coloquei e aí eu tentei colocar pra correr, tá ligado? Eu acho que eu devia ter dado o cold nela mesmo. Não, 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 de boa. Eu devia ter dado o cold nele. E batido nele que você acha que é uma etava ela sozinha. Põe aí, cara. É. Acho que era mais escândalo. Opa! Opa! Ai, fodeu, hein? Sem TP, hein? É. Ih, não tava sem tornado, sem mano pra tornado. It must be done. Ah, mas foi o que ele disse que ele tava aqui, né? Ah, parece que ele também que ele estivesse aqui, mano. Oh, o cara. Ah, ele tá morto. O que? Oh, uau. Porra. Deve ser descobrido. Fique preocupado, porque... Você tem uma luz? Destinidade ou eternidade? Vão, vão, vão em cima. Peraí que eu tô longe, hein? Ele deve estar aqui, ó. Isso aqui, hein, galera. Aqui, ó, aqui, ó. Tá afim, mano. Tá louco, ó. O cara ainda... Uou, 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 uou! Uou! Uou, uou, uou! Deu bom, hein? Caralho! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Onde ele tá pegando? Ixi! Volta, 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 volta! Ah, perdeu mana, perdeu mana! Ah... Dube, Dube! É Dube! Vamos levar aqui, né? Pra todo mundo aqui, aproveitar. Ó, estamos sem mana, né? Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo puxar essa merda. Nossa, que filha da puta! Ai, 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 não, né? Sim, opa! Isso é bom, hein? Tá bom, né? Oh, meu Deus! Oh! Nossa! Ficaram presos! Era a hora, né? Putz, era a hora, hein? Era a hora, né? Hum... Era a hora, cara. Era a hora de você ir lá e ir, né? Pulado, né? Hum. E aí, vamo ter que ver o que é melhor. Você iniciar primeiro? Não, você. Você é mais surpresa. Eu uso se eles forem fugir, alguma coisa assim. Ou se tiverem em cima da gente, né? Então, acho que é mais que o seu pau tornar, ou coisa... Oh, meu Deus! Olha isso, velho! Nossa, essas costas. Nossa, boa. Vai! Ai, caralho! Ai, caralho! Foi, foi. Ó, daqui a pouco tem Timber, hein? Daqui a pouco tem Timber. Tem Timber, cara! Nossa, eu saí, eu saí. Eu também. Então eu saí, ó. Sai nada, velho. Meu Deus, tá chegando. Ai! Nossa, é louco. Caralho, velho. Esse coisa tá batando... O cara um pouco... Hot pra caralho, hein, velho. Vai levar o... Jogou? Eu preciso de uma botinha pelo menos, né? A sua torre debaixo está sob ataca. Uma flama é uma luz na sua base. Que dúvida cruel, né? As alternativas foram boas. Acho que não tem como errar. On and on again. Ah! Ruda, ruda. Não, deixa aí, deixa aí. Eu vou pegar, vou pegar. Mas pega aí que é. Cu doce? Ele me chamou de Cu doce? Cê pega Cu doce. Cê pega Cu doce. Cude tentando enrocar aqui esse paraguento. Ah, e esse paraguento? Ó, os caras se zoando no próprio time. Só tem o top de novo aqui, ó. Ah, de novo top, velho. Nossa, tá faltando uma wardzinha, né? Tem que ficar lá, né? Que é o que eu faço trabalho. Esperto com o Shen, velho. O Scudon tá aí então? Shen? Tem Shen? Tem, não tem. O Shen. Ah, o Shen. Ah, tipo esse? É isso aí, né? Tipo esse. Carai. Seu top de novo. Ah, você está indo. Ah, você está indo. Oh meu Deus, oh meu Deus. Ok. Oh meu Deus. Ok. Não, peraí, peraí. Ah, eles estão subindo. Estão subindo. Sai, 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 sai. Estão subindo, estou subindo. Acho que pode ir. Eu acho que melhor sem... Ah, não! Deixa, deixa. Um teste de treinamento Poxa! 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 Nossa! Tem má galera aqui! Tem né? Ó! Tem um roxo aqui! E você parou um pouco! Você parou um pouco! Pronto! Pronto! Vazou! Roxo! Cadê o Roxo? Cadê o Roxo? Ah! Tá aqui ó! Aí não né? Nossa! Poxa! Se tiver um dinheirinho não assiste né véi Acabei de selar aqui véi Vamo levar aqui e vou tentar trocar Eu tô aqui! De boa! Pode ir! Você acha que eles levam? Não! Aqui não! Ah! Gostei da... Da confiança! Olha que filha da puta véi! Espitar mesmo! Você não consegue pular nele não? Cara! Tô bem sem vida hein! Ah! A gente mata hein! Se você stunar a gente mata! É! Não! Né! Não! Não! Vaza! Vaza! Né! Não! Cê! Porra! O cara tá morrendo E faz isso aí né? Ah véi! Vê esse meu Deus! Não quero mais jogar véi! Falou aí! Mandou bem hein! Shhh! Ah! Ah! Boa! Boa! Bebora! Boa! 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 Goap! Mais um... Ah Oh my god Ah velho, de novo esse PUD Não matou ainda velho Pô tinha que bater ali né Em vez de correr né Correndo adianta velho É da slow essa parada I'm panicking I'm panicking Ele tá de travel Tá correndo mais do que ele Só eu corro mais que ele Eu vou até lá de trás, beleza? Beleza Eu tenho ela lá na frente cara Se você tiver ela perto já Tá, tô indo Ó, peraí Ele tá de ataca Ele tá de ataca A rua É da rua A rua É da rua É da rua É da rua A rua É da rua A qual eu já terminei agora, quer dizer, comprei ela. Eu vou terminar uma coisa e vou fazer HUD, né? HUD? Ô, bicho, filha da puta. Ó, os caras a gente não consegue puxar, velho. Ah, cara, é, sei lá, vou lá, lá, bote, que... Né? Hum, não, boa. Ai, é pro dom. É, aí, talvez não foi tão bom, né? Consegue correr? Eu consigo. Hum, ai, caralho, hein? Ah, deu, meio que deu bom ali, ó. Nasceu. Não, não foi HUD, velho, foi o... É o urso, é o block. O block manda bem, velho. Pegou nós, nós três. Cadê nós dois? Eu não consegui matar o HUD e me vingar. Revenge kill. O que deve ser descoberto? O que deve ser descoberto? O top 1. O top 1. A top 2 já era, né? Está descer o russo. Pelo menos 6, eu acho que... Eu acho que... É... A Ward acabou agora ou os freqs destruíram? Xesss... Destruíram, né? Nossa, a grana vai ser ótima, hein? Bom, a gente não pode deixar o mid cair agora, hein? Se eles pegarem o mid, eles ganham uma vantagenzinha Tá todo mundo aqui, velho, só que tá todo mundo aqui É... O pudão tá ali, ó Seu torre middle está sob ataque, não pode ser capaz de se defender Balança em tudo isso Não, né? É... Vou acertar por trás aqui Espera, espera, espera Henrique Nossa Espera Eu vou voltar, vou... Ah... Filha da puta O inimigo tem caído Ele já voltou ao que antes foi E caiu... Caiu ainda o mid? Não, nossa Não, o deles Eu acho que eu vou dar uma vazadinha, hein? Eu acho que eu vou dar uma vazadinha, hein? Nossa Nossa... Sem ultinho, ó Pessoal Gostou, hein, Walker Oi? O que ele falou? Não sei Alalalalala, Walker O Walker agradeceu eu aqui Ok, Walker, Walker A semana, né? Vai ser alguém que tá fazendo stack lá pra mim, ó Quando eu for eu levo tudo Alalalalala, oh Alalaalala Alalaalala Eu vou te ensinar Nesse lugar Ateve um desmatamento aqui, hein? Ah, merda Ah Não, não, fica Seu lugar... ... é aqui para o esporto Quer ir pra cima? Não, não, deixa, deixa Não sei, a gente não sabe o que tem ali. Opa! Opa! Ali, olha! Ah, meu Deus! Mas também... Vai, então! Vai, então! Vai! Leva aqui, ó. Leva aqui, ó. Ah, ele também. Vamo onde? Vamo lá, esse aqui. Oaaah! O cara usou. Os caras tem que ser muito cabaço pra dar mata ainda, né? Ah, tem um ali. O que, sua? Quem que tava ali? O Pudge. Não, eu acho que ele é... O pior é a gente vazar já agora, né? Perdemos o passo, né? Chato, né? Não deixa fora uma... Nada. Aqui, quando for puxado, tem todo mundo, então, né? Ah, sem dúvida, né? Vixe, ó. Tem três aqui, velho. Eles querem levar esse mid, né? Veio. Veio, por favor! Cara, tomei isso aí, mano. Você me garante uma maninha pra mim? Cinco segundos. Ui! Gostou, cara. Adorei. E você? Pode ser. Ai... Ó, compensa puxar que o bot tá ali tá puxado. Mana, 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 mana. Pois. Que mana, velho? Cê tem mana... Tá mana full, quase. Tão puxando, eu vou farmar. Ó lá, hein. Então vai. Não, velho, ou! Quase. Faltou um pouquinho de tempo, hein? Quem que era ali? Ó, o Codão tava aqui, ó. Doide. Chegou uma runa. Quatro segundos ele tá ficando no ar, hein? Cara, ele tá ficando bastante tempo. Mas o furacão é bom, velho, porque você consegue ver a animação dele descendo. Pegou? Uhum. Não sei. São... Peraí. Deixa eu sair aqui, né? Aquela que é bem forte, sabe? O Chantaro vai fazer a ação? 2.5. É pra caralho já, né? Ó o Whisper ali, querendo... Limitar, né? Olha o Yu. Cuidado! Ah, ele mandou... Mandou bem. A rua está semelhante. Tão bem. Isso aí. Vamos começar a fazer stack com você aqui, ó. Meu Deus. Ai, por favor. Ai, por favor. Ai, por favor. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar ela lá, ó. Deixa eu pegar ela lá, ó. Tensão. Esperanto. Puxa aí, ô Santara. Ó, ó. Opa, ali, ó. Santara. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Assim e se for assim, ai volta. Opa que eu tenho ideia aqui? Um que? Opa, eu tenho ideia. Bah, Berpush. Ai não, medusa... Ah, manda. Medusa só quer farmar, velho. Ó, ursa. Vai lá. Se tiver aparecendo a lane aqui, eu não posso. É, então. É, você não deveria ter aparecido. Né? Ui! Calma aí, tia. Volta aí, volta aí. Não tô indo aqui por trás. Melhor evitar a fadinha. Pode prender, pode prender. Ah! Tem um Ward aqui, eu acho, hein? É, tem. Ward ali, né? Aonde você acha que tá? Hum, se é a spy é por aí mesmo. Pode colocar? Vai logo, wei. Errou. Caralho, até é um Rubik, essa Ward. Fique louco. Eu não sei se ele viu a minha movimentação ou a movimentação deles, né? Pipe, não compensa, eu compensa. Vai no ultralane lá, eu vou fazer mais um aqui. Aham, compensa. Compensa, né? Você fez HUD? Fiz. Ah, então faz pipe, né? Vou deixar a Medusa, né? Garantia é nóis, né? Tem um stack ali. Onde? Aqui? É, vou pegar lá. Ah, é meu, velho. Acabou do que puder aí. Deixa pra cair aqui, hein? Não chega. Estão com medo também. Não. Preciso voltar pro jogo, né? Mas, tá. Você voltou pro... Depois você fez a Blink já. Tá. Ó o roxinho ali. Não é de grana, esse stack. Não é de grana, esse stack. Não é de grana. Não é de grana. Não é. Não é? Não é. Ah, meu Deus. Voltou, voltou. Vem vindo pra mim. Ah, valeu! Cê viu o time dele... O time todo deu TP, velho. Cê viu o time dele... O time todo deu TP, velho. Pai... Pai... Caralho, foi foda isso aí. Não mira o HUD, cara. Eu só queria escutar pra vocês fugir, tá ligado? Não mira o HUD, cara. Hum... Ah, desculpa, cortou. Tenta estuna a ursa antes dela ligar BKB. Uhum. Já que cê tem Blink, tenta pegar ela de surpresa. O punch deixa que eu tiro no... Neus. Algo me disse que eles vão puxar. Ah, eles vão derrubar isso aqui. Ah, eu vou derrubar isso aqui. Ah... Vou botar meu stack lá mesmo, né? Ah, o filha da puta tá... Cripando só também. Não tem TP, mano. Só usa TP pra cripar. Filha da puta. Se der forte faz... Ah, não rola, deixa. Pô! Tá com gancho grande, né, velho? Que fominha esse HUD. Ah, vamos... Cuidado ali, hein. Já tem... É. Ó. Será? Acho que não. Tô lá no top. É, vai acabar a ward. É, vai acabar a ward. É, vou tentar colocar uma ward ali, cara. Se eu puder ajudar. Tá, a gente tá vindo pra formar o top. Opa! Ah, não, tá lá. Tá lá, tá lá embaixo. Tempo já. Ainda tem... Se cair... ... ... É... ... ... ... Qual bot aí? Não SPM não, né? Vai pra... 30 minutos já, cara Não, não é isso, é... Como chama aquela porra do item lá? Agência? Não, aquele que... Não, aquele que dá... Desarme Sei, sei, Halberd Halberd Toma a gente, poxa Tem que fazer mais um stack ali? Fácil, fácil, tô esperando eles saírem meio de perto Assim que eu tô com medo deles Pularem aqui Deixa ele fazer mais um stack aí pra ele O cara... Ao top É alguém só O cara tá... Tô sem TP, velho Eu vou Poxa, mas... Poxa... Mais milão de gold, eu terminei esse card Ele é top aí, ó Be on your way Flame lights the way Me soltou Tem de gold pra gente fechar isso aqui, ó Leva o vídeo aqui, ó Ah, não creio, não peguei Não pegou nenhum, cara Não Oh, louco Ele pude tanto do quanto é lado, ele fez travel Fez Fez Fez? Não, terminei A gente tá de shadow também Só quero ver Mas como é que ursa vai bater em mito? Então, né? É bom que o ult do cara se bem... É bom que o ult do cara se bem... É bom que o ult do cara se bem... O ult do cara se bem... Não 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 Pds Não 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 Hum O Em Não Não Se Okn Não, leva ai, como se conseguiu. Boa! O inimigo top tower tem falado. Ele põe onde está saindo. Ele achando que ia me matar assim, infácil. Ele gastou ult na Lincoln, já era. Tô quase de mecanismos. Falta muito, a ordem vai acabar não. Será que é melhor ficar de fora? Mas que caralho velho! Tem o ai, acho que é só. É melhor você ficar de fora Henrique, deixa eu dentro. Eles vão me ver aqui, velho. Não tem problema. Não tem problema. Não, não, digo, quero ver. Ah, já mandaram, já mandaram pro Rocket, já mandaram Rocket. Deixa, deixa, deixa. Vai, vai, vai. Tô aqui com o Tornado, qualquer coisa. Tem sentry? Eu pego? Eu pego. Eu pego. Location. Pegou. Nossa, velho. O cara não luta, velho. O cara não luta, velho. O Vasco aí matou na água. Tem que eu volte, tem que eu volte. Volta um outro, né cara. Voltou, 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 voltou. Nossa, vendeu todo mundo Leveu a top, esse punho do caralho Vai um só Cara, a ursa minha Esbugalhou, velho Correu pra cá, hein Meccans, cara Olha o meu gude depois dessa TN Meccans, 40 minutos Você tem o kill também, né Nossa, já dá pra terminar Aí sim A ursa tentou correr atrás do centauri Só que ela não consegue correr depois que toma escape Centauri não, né Atrás de mim, né, essa porra Eu senti a fúria dela também Eu senti a fúria dela também Tinha um só, cara Acho que dá tempo pra te fazer uma agora Não dá Nunca teve lá nada Nem um storm Fazer o... Só que já não tenho quase dinheiro Vou gastar com... Com stack? Eu pagava um TP pra ti, Fica Nossa, cara Agora você tá rico, né Tô, falta só um item pra... Olha aqui como é que tá Não dá pra terminar Não dá pra terminar Não dá um ponto e pouco aí Não, não, não tem Na hora que eu fiz stack aqui só tinha um... Um de pedra Preto Deixa aí, deixa aí Deixa aí, deixa aí A pano... Não 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 O que é que é o azul? O que é que é o azul? O que é? Aú, caralho Aú, caralho Agora se tu fico arrocado eu não consigo chegar Aú, caralho Aú, caralho O que é o azul? Aú, caralho Eu estou querendo colocar um acentro ali, cara. Alguém pode. Estou com medo de ir colocar. Vamos ver se deve estar de... Ah, minha imagem passa em frente. Seja preocupado. Seja cautious. Quer tentar puxar uma lane agora? Porque pra frente é só aumentar a dano. Bot. Bot Humper. Deixa eu tentar atirar o guard desse aqui que tiver. Todo mundo aqui. Eu acho que ele já não ganha mais do TF. Oh, oh, oh. Todo mundo, cara. Eu que levei o Goulding. Ember vai vir também? O Goulding está semelhante. Não. Vou ficar aqui de boa. De férias. Eu não vim invisível, né? Quais os Anjos estão aqui? O que os Anjos estão aqui? Eu não tenho o centro, mas é invisível que você... É... Ai, fiado. Os Anjos estão aqui. Eu não vou ficar aqui de boa, mano. Agora eu vou ficar aqui atrás daqui. Você precisa escolher um sospeito de botão. Ah, vai. O que eu vou ficar aqui? Isso ai é... Esse é pill né? Esse é pill velho É foda-te essa minha vida aqui né? Quem? Sobe lá eu Vai vai, todo mundo Ô meu Deus bj ah tô de aegis vô ficando opa erro rs o bj vô 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 Já quero levar o mid, eu ia terminar o item. Oh, não deu nenhum KS nessa partida, hein. Você pensava que eu não tinha salvação, viu, Guilherme? Viu, às vezes ninguém não sabe o que fala. Ah, uma vez pelo menos. Agora sai para terminar o item. Ok. Vou levar ela mesmo com proteção. Você não tem chance. Você não tem chance. A torre do inimigo explodiu. Você não tem chance. Você não tem chance. Obrigado, Guilherme, Guilherme. A noite tem que ter ouvido. O que está ouvindo? O que está ouvindo? O que está ouvindo? O que está ouvindo? Ah, Brents. Ah... Mas o Wilson tá por aqui, Trento, né? Trento. Ah, tá. Começou. Coitado, o Yoda tava jogando bem, velho. Ele tava jogando bem mesmo, cara. Mas é um herói difícil de jogar? Sério? Sério? O que vai fazer agora? Pronto, fechei um item louco aqui. Pode faltar pouco. É um toque, né? Ursa pega isso aí. Ah, mas Ursa não... Morre. Ursa não é tão late game, velho. Ele tem que ser alerta. É, Medusa também é super... Tipo, Medusa mata antes dela chegar nele. Aquele ultzinho da Medusa é roubadíssimo, né? É, Medusa também é o que vai fazer. Ah, mas ele não vai acabar pra terminar. Vai fazer. Que pera! Flashmate! Ah, fez Divini! Ah, fez Divini! Toca foguinho. Opa, 3 hit! É, fez Divini, cara! Por isso que ele deu um hit e tirou a metade da vida do cara. Eu vi, velho! O cara tá forte mesmo, né? Opa! 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 Vazou! Deixou o cara aí, ó! Imaginei que ele tivesse forte! Não, homem! Volta aqui! Olha lá! Ai, tentei roubar, não deu pra mim! Ah, que idade de sacanagem aí comigo! Nossa, que isso aí? É a Humcad? Olha, ele fez Divini, cara! Nossa, né? Você tá bobo agora, Guilherme! Devia ter feito Divini também! As duas Divini caem na mão da Ursa, eu quero ver! As duas, né? Não, nem assim, ela ganha, porque eu acho que tá muito tempo. Tá ativado! A torre do inimigo tem se tornou! Toda a ação... A torre do inimigo tem se tornou! A torre do inimigo tem se tornou! A torre do inimigo tem se tornou! Você agora tem Megatreeves! A torre do inimigo tem se tornou! Acorda! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Nossa, quem que é o cara ali? Eu ouviu, né? Espada! Um em 500! Crítico de um em 500! Vamos matar! O bom é quando eu não chego nem perto e dou um crítico de um em 500, velho, nossa! Seja preocupado, porque... Mas Peck agora fazia festa! O azulzinho tava aqui! Ó! Prontos lá agora! Tem bastante Ward agora! O inimigo tem se tornou! Ele se tornou a volta para o que foi! A torre do inimigo tem se tornou. É igual a torre do inimigo tem se tornou! Por que o inimigo tem se tornou. No jogo eu farmei muito cara, que isso? Só fez isso Ah, só farmou velho Se eu não tivesse morrido aquelas 3 ou 4 vezes então Porra deuba Olha só velho O Pinarel Ganhou um elmo louco velho Pô, ganhou uma asinha velho Pinarel Na caixa não É Pô, mas esse capacete eu nunca vi velho Se eu não tivesse morrido aquelas 3 vezes eu acho que eu tinha passado 700 o outro É, se eu não tivesse morrido aquelas 7 vezes eu não teria feito nada do mesmo jeito Ó, eu... Tá ranked, não era não? É, mas full support é isso ai né cara Não tem muito o que passa Acho que sim eu tive Foda, se não mata ninguém, só morre Era ranked sim Acho que eu joguei 3 ou 4 partidas hoje, acho que 2 foi... Era ranked mesmo Parece que eu joguei de QR Era ranked mesmo gente É, 3 O 14 O que o que você não... O que o que você acha que está aqui atrás? É, é O... Vai só mais uma.